Bom dia pessoal, bom domingo, bom domingo Acabei de ir lá na planificadora comprar pão A gente tá meio sem conteúdo aí por enquanto Mostrar alguns vídeos de caminhão aí Mas a gente vai mostrando um pouquinho pra vocês aí da Do dia a dia aqui, porque o canal diz ali Diário de bordo é um caminhoneiro, né? Então a gente, como não estamos viajando por enquanto Vou fazendo os vídeozinhos pra vocês aqui De alguns lugares Hoje é domingo São sete Sete não, já é nove horas aqui em Lausanne Passando aqui pra uma ruazinha estrela Esse reflexo que vocês estão vendo aqui, gente, ó É do Da borda do Porta carteira do carro aí, né? Então Tô chegando aqui já em casa aqui Aqui tá Tá fora de De contexto esse calor aqui Já era pra tá tudo branco isso aqui Tudo de neve e não E não nevou Não nevou O pessoal tá tudo meio Achando meio estranho E hoje é domingo de manhã Dia 26, né? Onde foi Não, 27, né? Natal foi dia 26, né? Deixa eu manobrar aqui que eu vou mostrar pra vocês ali como é que é o negócio das vagas de carro aqui Viu como é que funciona Só pra vocês terem uma ideia Sei que tem muita gente aí meio nervosinho Pô, Jair, você perdeu o contexto do canal Deixa eu abrir aqui que tá tudo embaçado ali o espelho Ah, eu também não vou mais Eu teria um Acho que é o Eder O Paulo Félix Que Que falou, né? Que já dei satisfação demais Eu também acho, viu? Eu vou continuar fazendo O que eu achar que deve ser feito E Eu tô aí Mostrando um pouquinho daqui Da Europa Pra mim é tudo muito novo também É tudo muito Tudo muito diferente Às vezes eu fico meio perdido Falar os vídeos Porque também não Não tem muita coisa, né? A gente não sabe muita coisa daqui Eu sou Eu sou do mato Sou do interior Sou da É Então não tem assim Ó, galera Isso aqui Que eu vou mostrar pra vocês Estão vendo aqui, ó Ó Isso aqui é o cartão Você coloca a hora aqui, ó E você pode Colocar aqui no painel Pra você estacionar o carro Em qualquer lugar Ele Ele é gratuito Mas esse cartão aqui Que vai É Dizer O tempo que você tá na vaga Então você pode permanecer ali Dependendo O horário é 3 horas Dependendo do dia 5 horas Aí você coloca ali Isso aí é comum Tem aí Só que aqui não paga Mas você tem que Comprar aquele disco ali E colocar ele Ele que vai dizer A O rotativo Do 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 estacionamento Que você parou Entendeu? Hoje tá neblinado Tá Tá um tempo tranquilo Não tá frio Tô de camiseta Desejo a todos aí Um ótimo final de semana Um ótimo domingo Pra todo mundo E Fui comprar pão Na panificadora Embaixo Panificadora A propósito Tem um pão muito gostoso É a panificadora De português E É muito Muito bom Nossa Tem um pão ali Que é uma delícia Gente É muito estranho Isso aqui É tudo um silêncio Um silêncio Um silêncio Que acho que nem em cemitério Você encontra silêncio Assim A noite Você vê aí O pessoal No Brasil Essas épocas de feriados Feste Pá Foguete Tiro Briga Som de carro Que não existe Parece que você tá Num limbo deserto Não se vê barulho nenhum É muito Muito estranho Isso E Foguete Que não Ninguém estoura Foguete Que não existe Foguete Foguete Que vê aqueles Coisinhas Que você acende Aquelas varinhas Não é aquele barulhento Que solta Não É só aquele Sol de estrelinha Parece varinha de aniversário Só só brilha O pessoal chacoaia Não tem foguete Aqui não Não se escuta foguete Aqui Raramente Em alguma comemoração E muito pouca coisa Discretamente Mas é proibido E não pode É muito discreto Galera Um abraço pra vocês Tudo de bom Bom domingo A gente tá acabando o vídeo Gravei em Em 4K Alta resolução Então ele só dá 5 minutinhos de vídeo Então daí não dá Teria que fazer um outro Tudo de bom Um abraço Bom final de semana Bom domingo